Hahahaha Ai, carai, porra de Corinthians é meu pau, rapaz É nóis Aê, na moral, tem um baú que eu nunca falei, mano Caralho Caralho Caralho, vocês são do Taboão mesmo? Não, o maluco fala só de São Bernardo, tô gritando de trouxa aqui Aê, do caralho, bom saber que os bandidos vem no show, a gente sempre pensa Da hora, satisfação mesmo Aê, tio, que da hora, hein, mano, cê é louco? Hoje eu vim falar sobre um bagulho Que tá acontecendo aí Que é inveja, né? Esses dias eu parei pra pensar Que a gente tem que começar a assumir que a gente tem inveja, sabia? Tem um moleque na minha rua, Fabinho Ele passou na USP Em segundo Eu não fiz o ENEM Aí, o Fabinho passou em segundo na USP A mãe dela é amiga da minha mãe Aí, a mãe dela foi lá na minha casa Aí, falou assim Ai, miss O Fabinho passou na USP Aí, minha mãe É? Tiago! Vem aqui agora, caralho Fala pra ele Ai, não é que o Fabinho passou na USP Eu falei E aí? Ela falou E você? Eu falei Já peguei mais mina que ele Olha o idiota que eu era, cara Achava que isso era um diferencial Só tava sendo escroto pra caralho Sabe como é a fita? É porque eu queria ser melhor que o Fabinho O Fabinho era melhor que eu em tudo, caralho Xadrez O Fabinho me vencia Todos os bagulho que tinha que ser inteligente O Fabinho era melhor Era uma desgraça Teve um dia que eu cheguei Ele perguntou pra mim E aí Tiago, como é que você tá? Eu falei Vou vencer agora Eu falei Tô ótimo! E você? Ele falou Incrível! Incrível é melhor que ótimo Só que aí é muito ruim Quando você começa a perceber Que você tem inveja da pessoa E a pessoa não para de ser melhor que você Puta que pariu Que nem como, por exemplo André Bancófi André Bancófi é um amigo meu ator Que, mano Ele chegou pra mim e falou assim Que aí, Tiago? Moleque é bonito que só desgraça Aí ele falou Não, tô pensando em rapar careca Eu falei Viado, vai ficar feião Ele rapou careca no outro dia Eu falei Aí o bagulho tá parecendo uma bolona de capotão da hora, viado Aí eu olhei pra ele e falei Vou rapar careca também Aí ele falou Não precisa fazer isso não, Tiago Aí, ó Falo Falo Vem E aí A E aí